Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar de 5 medos secretos que todos os homens têm e nunca falam. Se você é homem e está assistindo esse vídeo, se prepara para você se identificar aí com esses medos. E se você for mulher, se prepara que você vai descobrir 5 medos secretos que nós temos e a gente não conta para quase ninguém. Claro que falar que todos os homens têm esses 5 medos é generalizar demais. Mas a gente pode pegar aí pelo menos os 90% ou tem os 5 medos ou pelo menos algum deles. Primeiro medo é o medo de não ter dinheiro. Acaba que a gente tem essa cobrança em cima da gente desde muito cedo. Tem que ter dinheiro para poder sair com a menina lá para poder bancar o rolê. E aí depois você tem que ter dinheiro para poder casar. E aí depois você tem que ter dinheiro para sustentar a família. Então é uma cobrança que chega desde muito cedo e vai com a gente até o resto da vida. E aí eu já tive amigos que passaram por essa situação de não querer ficar com uma menina por conta de ter medo de não ter dinheiro para bancar o rolê ali. De repente sabe, na hora de chamar para sair, fazer alguma coisa, a menina sugeriu um lugar que ele não tinha como bancar. E aí por conta desse medo ele nem chegou a sair com a menina. Eu já tive também um amigo que ele não quis nem namorar uma menina. Tipo, a menina estava afim dele, ele estava afim da menina, mas ele não queria levar aquela situação à frente. Eles estavam meio que ficando, mas ele não queria levar aquela situação à frente com medo de não ter como bancar ali o relacionamento. Que acaba que às vezes vai sair, vai do cinema e aí vem dia dos namorados, é presente, aniversário, é presente, Natal. E aí com aquela insegurança toda ele estava cogitando a nem namorar a menina. Segundo medo secreto, esse eu posso até dizer que não é tão secreto assim que alguns acabam abrindo aí. Que é o medo de ser baixo. E aí o que acontece? Os caras que são muito baixos, às vezes esse é um medo e uma insegurança que ele tem direto. Full time o cara é grilado com isso. Mas tem alguns que não são tão altos e não são tão baixos, mas assim, não é o medo que está sempre batendo ali na mente dele. Mas quando ele vai sair com um grupo de amigos onde ele é o mais baixo ali do rolê, ele fica meio inseguro por ele ser o mais baixo. E aí ainda mais quando ele se interessa por uma menina que ela é mais alta do que ele. Ou que ela tem quase a mesma altura que ele, mas quando ela coloca um salto ela fica maior. Esse é um medo que muitos caras têm. Na verdade não é nem um medo, né? Acaba sendo uma insegurança. Muitos não falam, mas tem essa insegurança. Terceiro medo que praticamente todos os homens têm é medo da comparação. Cara, por mais seguro que ele seja, por mais que ele demonstre ter essa segurança toda e tal, mas ser comparado com outro homem é uma coisa que deixa qualquer homem inseguro. E aí se essa comparação for ligada a pegada, a beijo, a sexo, rapaz, ali a parada pega com força e aí aquele medo se transforma numa insegurança que ele pode fazer muita força ali pra não demonstrar. Muitos conseguem não demonstrar, mas lá no fundinho o cara ficou inseguro. Quarto medo é medo de parecer ter pouca experiência em relacionamentos. Essa é uma situação, ainda mais quando o cara começa a namorar uma menina que tem a mesma idade que ele e aí na hora que começam aquelas conversas e tal, e aí ele começa a ver que ela é bem mais experiente que ele. Então rola esse medo. Na verdade, praticamente todos os medos dos homens são ligados à insegurança. E aí, de novo, começa a rolar aquela insegurança dele não ter a experiência suficiente. Ou a insegurança de estar com uma mulher que tem mais experiência nessa situação de relacionamento, de ter se relacionado mais vezes com outros caras do que ele se relacionou com outras mulheres. Então acaba batendo aquela insegurança. Eu não tô dizendo aqui que esses medos são justificáveis, que não são, mas eu só tô aqui querendo contar pra vocês quais são os medos. E aí, alguns caras chegam a inventar, a mentir a quantidade de namoradas que já tiveram, a quantidade de mulheres que já ficaram, que se relacionaram. E aí começa, né, aquela história de inventar. E alguns inventam até em relação à virgindade, às vezes o cara ainda é virgem, mas ele diz que não é, tudo por conta da insegurança de parecer que ele não tem tanta experiência em relacionamentos. Quinto medo que todos os homens têm, essa aqui é praticamente todos mesmo, eu não conheço nenhum que não tenha esse medo, que é em relação a pelos e cabelos. Se o cara tem pouco pelo, ele às vezes fica meio inseguro. E aí, quando tá na época da adolescência, então, começa a bater aquele medo se ele vai ter pelos pelo corpo ou não. E aí, geralmente, esses medos são mais ligados à parte ou da barba ou do peito. Então, são regiões ali que às vezes vai batendo aquele medo de não ter pelo, aquela insegurança. E por outro lado, ter pelos demais também é um medo que os caras têm. Porque às vezes o cara, quando tem muito pelo, tipo, pelo pelos braços, pelos pelas costas, e aí rola aquele medo de parecer, tipo, assustador demais ou parecer meio nojento. Então, rola aquele medo. E aí, a situação tanto de ter muitos pelos, quanto de ter poucos pelos, isso é um medo que rola. E aí, um dos maiores medos que todos os homens têm é o medo de ficar careca. Esse é uma situação que às vezes o cara pouco se importa com o cabelo. Lava o cabelo com shampoo, condicionador, ou lava o cabelo com sabonete, ou nem lava cabelo. O cara tá nem aí pro cabelo dele. Mas se ele começa a perceber que o cabelo tá caindo, rapaz, ele sai pesquisando tudo. Ele é capaz de comprar produto pra não ter queda de cabelo, comprar produto pra fazer nascer cabelo, e até mesmo investir, investir pesado em procedimentos pra ou implantar, ou pra segurar ali um pouco de cabelo que tem. Porque essa é uma insegurança que bate e bate forte na autoestima. Então, o cabelo, embora as mulheres tenham essa coisa de, ah, as mulheres cuidam do cabelo e tal, não sei o quê. E os homens, teoricamente, a maioria não aparenta se importar com o cabelo. Até eles começarem a faltar. E aí, a insegurança bate com força, a autoestima, o ego chega ali e a parada é sinistra. E aí, o grande objetivo desse vídeo é o seguinte. Se você se identificou com algum medo, a ideia dele é mostrar que você não é o único, que você não tá sozinho, que outros caras têm esses mesmos medos que você e essas mesmas inseguranças. Então, fica tranquilo, respira e aí tenta contornar isso daí. Tenta, dependendo de qual seja um desses medos que eu falei aqui, tenta dar uma segurada aí e contornar pra isso não dar uma bugada na mente. E aí, pras mulheres que assistiram esse vídeo, a ideia é vocês ajudarem. Se você tá percebendo que tem algum homem perto de você que tá meio com a autoestima lá embaixo, o cara tá, sabe, se sentindo bem pra baixo, pode ser que seja por conta de algum desses medos. E aí, você tem a oportunidade de identificar e dar uma ajuda ali, né, e ajudar o cara a sair ali do fundo do poço. Só não vale usar nenhum desses medos aí contra a gente, que aí já é sacanagem. Beleza? Então é isso. Eu espero que vocês curtam esse vídeo, que vocês tenham gostado. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo aí, se eu te ajudei de alguma forma, pega. Não esquece de curtir, compartilha esse vídeo, beleza? E a gente se vê aí no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!